Olá pessoal, psicólogo Rafael Cerqueira aqui, fazendo mais um vídeo com o Felipe Gonçalves sobre ansiedade e sexualidade. Este vídeo foi gravado na Clínica de Psicologia Rafael Cerqueira Duarte. Psicoterapia, saúde mental e desenvolvimento pessoal. Vamos juntos construir um mundo em que a ansiedade e a autossabotagem não ditam as regras em nossas vidas. Rua Arandu, 205, Brooklyn, Novo, São Paulo. Agende sua consulta, vem tomar um café comigo e conheça meu trabalho. Eu espero você aqui. Felipe, eu estou muito feliz que você veio, muito obrigado. Você já gravou o Psicocast com a gente, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Rafa, a oportunidade de estar aqui. Então vamos lá. Felipe, eu já tive contato com o trabalho dele algumas vezes. Ele fala bem sobre sexualidade e, assim, como eu estou trabalhando na série as questões de ansiedade, eu queria saber como que você pode relacionar o seu trabalho, que é focado em sexualidade, com a ansiedade. Se tem algum ponto do trabalho que você percebe, ah, tal demanda, sempre tem uma questão de ansiedade. Como que funciona, se você pudesse falar? Então, Rafa, eu entendo assim, a ansiedade como algo muito próximo de medo, tá? Eu falo que a ansiedade e o medo, elas caminham juntas, né? Então, diante de situações de ansiedade, normalmente as pessoas, elas reagem. Ou com paralisia, trava tudo. Não consegue fazer nada. Algumas pessoas começam a evitar situações que geram ansiedade. E outras, com ansiedade tudo enfrenta, mete a cara e vamos lá. É legal você falando, né? Dessas pessoas que têm ansiedade e vão lá e enfrentam. Eu acho muito legal, admiro bastante as pessoas que fazem isso. Só que eu não gosto que as pessoas, às vezes, tentam empurrar todo mundo. Não, vai lá e enfrenta os seus medos. Tem gente que realmente não consegue. E tudo bem não conseguir. Assim, Rafa, a primeira coisa que eu tenho que fazer com o meu paciente é ajudá-lo a reconhecer as emoções. Entender o que ele chama de ansiedade, como ele nomeia esses sintomas e tudo mais. Então, eu costumo aplicar um teste no primeiro momento, na clínica, para fazer esse mapeamento da ansiedade. Então, lá, a pessoa tem taquicardia, sudorese, tremores, medo, antecipação de futuro. A partir disso, dessa avaliação do teste, eu começo a trabalhar a questão da psicoeducação. Então, eu passo a leitura de um livro, que eu costumo utilizar na clínica, que chama Linguagem dos Sentimentos. Exatamente para o cliente começar a entrar em contato com as suas próprias emoções, a nomear, puxa, isso é ansiedade, isso não é, quais situações são disparadoras para a minha resposta de ansiedade e tudo mais. Em seguida, eu começo a sempre trabalhar com metáforas na clínica, que eu acho que ajuda muito. Gosto também. Então, eu falo assim, já assistiu o filme Divertidamente? O filme Divertidamente, ele mostra uma série de emoções lá no comando daquele indivíduo. Então, eu falo que a ansiedade é como um botão vermelho. Nós temos esse botão vermelho dentro de uma sala de comando. Algumas pessoas ficam tão ansiosas, que ficam o tempo todo concentradas nesse botão, e a qualquer sinal de alarme, de disparo ali, ela já vai desligar. Outras pessoas, o botão dispara tão alto, a ansiedade toma tanto conta, que ela não sabe o que fazer. Ela se desespera. E aí que eu acho que entra a nossa função como psicólogo, ajudá-la a entrar em contato com essa emoção, equilibrar e desligar esse botão. Então, eu sempre trabalho dessa forma. Há pessoas, por exemplo, que por uma questão de ansiedade, evitam se expor. Eu falo sempre que nessa casinha de controle, aí onde a gente fica, tem a porta. Então, tem pessoas ansiosas que, para se proteger do mundo, elas não abrem essa porta. E talvez nem percebam que estão se fechando de algumas coisas, né? Exatamente. Então, assim, são situações. As disfunções sexuais, que são as dificuldades na resposta sexual, elas estão muito relacionadas com a ansiedade. Então, a resposta sexual, ela se divide em três fases que a gente costuma trabalhar. A primeira, desejo. Que tem tudo a ver com as nossas fantasias, como a gente constrói o nosso afeto, a nossa parte erótica, tudo socialmente. A segunda fase está relacionada à excitação. Nos homens, a excitação se manifesta através da ereção e na mulher, muitas vezes, através da lubrificação e tudo mais. E a última fase seria do orgasmo. Então, seria uma resposta trifásica. Desejo, excitação e orgasmo. As disfunções sexuais, elas se caracterizam quando há alguma dificuldade em alguma dessas fases. Então, por exemplo, na fase de desejo numa mulher, ela pode se apresentar como aquela mulher que tem uma líquida muito baixa. Ela não consegue manifestar o desejo sexual dela. O mesmo com o homem. Há homens, por exemplo, que não têm desejo sexual. Isso é muito baixo. Na fase de excitação, a gente tem as disfunções masculinas, como a disfunção herética. Que o homem, às vezes, não consegue nem obter uma ereção e, muito menos, manter para a atividade sexual, se ela for com penetração. Na mulher, a disfunção da excitação, ela pode se caracterizar como a disparionia. Ela tem dor aí na penetração, dificulta ela lubrificar. A gente tem na fase do orgasmo, por exemplo, a ejaculação rápida no homem. Que é quando o homem não consegue ter controle sobre a resposta ejaculatória. E na mulher, a anorgasmia. Que é a dificuldade da mulher ter o orgasmo. Então, a ansiedade, ela está muito presente dentro desse processo aí das disfunções. Uma vez eu, na faculdade, eu fiz um trabalho na graduação. O meu TCC era a influência do processo de aprendizado. Da masturbação, no desenvolvimento da ejaculação rápida. Eu queria entender como esses homens ejaculavam rapidamente. E aí, no processo de verificar o treino de aprendizagem na infância, na adolescência, eu percebi que a ansiedade, ela sempre esteve presente. Às vezes, esse homem, ele está na casa da namorada, ele precisa ser rápido porque os pais vão chegar. Então, ele antecipa a resposta ejaculatória com a finalidade ali de terminar o ato. Só uma, acho que para tentar ilustrar bem esse ponto, que no começo você falou que a ansiedade é como se fosse um medo. Então, o garoto, nesse exemplo, ele não estava ansioso para os pais chegarem. Ele estava com medo. Mas, o medo e a ansiedade estão caminhando junto a eles. Ele já estava com essa ânsia. Preciso fazer logo. Então, se a gente vai ser rápido, vou terminar o ato aqui para evitar, então, de novo a esquiva de uma situação aversiva, que poderia ser que os pais chegando ali e falarem eles, por exemplo. Há situações em que o casal, o cara está sendo, o casal não, o indivíduo está se masturbando no banheiro. Precisa ser rápido, só tem um banheiro na casa, tem uma família toda para usar. Ele já está demorando um tempo legal dentro do banho. Então, ele antecipa a ejaculação para não ser rápido, para ser rápido e tudo mais. As disfunções, então, elas se resumem a essas três fases, desejo, excitação e orgasmo. Há disfunções primárias, ou seja, aquelas disfunções que aparecem desde o início da vida sexual. Então, o indivíduo já começou a vida sexual dele sendo um ejaculador rápido. Primeira atividade com penetração, usou rapidamente ali, é a disfunção primária. Há pessoas que têm a disfunção secundária, ou seja, teve um início de vida sexual bem legal, e aí, depois de um tempo, a resposta não está funcionando legal. Há disfunções situacionais. Às vezes, um determinado parceiro, a pessoa tem uma dificuldade, e com outro parceiro, ela não tem. Então, a gente precisa entender em que fase da resposta sexual está havendo comprometimento, e se ela é primária, secundária ou terciária. Digamos, vamos pensar no exemplo de um homem. Ele tem uma disfunção primária, desde o início da vida sexual dele, ele tem a ejaculação rápida. Toda vez que esse homem vai para a atividade sexual, ele já começa a entrar em índio de ansiedade. Primeira coisa, ele começa a antecipar o resultado insatisfatório. Ele vai para o sexo sob controle dessas regras. Ele vai pensando, puxa, por falhar, não vai ser legal, eu vou ejacular rápido, ela vai ficar frustrada. E aí, ele começa a catastrofizar o resultado dele. Ele já começa a pensar, puxa, eu vou gozar rápido, ela não vai ter prazer. Lembrando que isso também pode ser uma relação sexual, enfim, não vai ser prazeroso. E aí, ela vai contar para alguém, ou ele vai contar para alguém o meu fracasso. Então, ele já começa a pensar em diversas situações aí que vão potencializando a ansiedade dele. Por exemplo, são barombas, né? E diante da possibilidade de fracasso no ato sexual, fazer uso de viagras, siaves, já para ser uma esquiva de ansiedade. Bom, eu tenho um exemplo muito legal. Ele teve a primeira atividade sexual dele com uma parceira, uma parceira X, e aí ele acabou tendo dificuldade com eleção. Ele é um cara que cuida muito do corpo, ele tem esse foco de autocuidado, ele faz um treino excessivo em academia. E ele tem uma dificuldade muito grande de suportar falhas, de se frustrar. Então, o que acontece? Nessa primeira falha, que não caracterizaria um caso de disfunção, porque o que significa uma disfunção? Uma resposta que deixou de ser funcional. Ela começou a apresentar um problema. E aí a gente precisa entender um ciclo de atividades sexuais. Então, por exemplo, o cara tem 10 atividades sexuais. 70% delas ele não consegue ter uma qualidade. Então, provavelmente é um padrão de disfunção. Agora, se o cara falha uma vez e em outras atividades ele não falha, ou falha só mais uma vez, por exemplo, isso não caracteriza uma disfunção. A gente nem sempre vai apresentar um comportamento de máquina. Afinal, nós somos humanos ali. E o sexo reflete muito dessa questão dessa humanidade, das nossas falhas, das nossas angústias e tudo mais. E aí o que aconteceu com esse cara? Esse cara falou uma única vez. Não suportando a possibilidade de se frustrar novamente, ele começou a fazer uso por conta própria de viagem. Ele começou a tomar esse remédio antes das atividades sexuais. Por quê? Porque ele não suportava a ansiedade dele entrar. Era um nível muito alto. E pensar em se expor com uma parceira. E pensar na possibilidade de um autocuidado com o corpo que ele tem e uma falha da ereção. Porque a ereção, para ele, ela tem uma função de caracterizar todo esse masculino. A representação da masculinidade dele estar na ereção. É super perigoso, né? Tomar um medicamento assim, sem controle, sem prescrição. Você não é só seu Pênes. Então, a antecipação dele do fracasso coloca ele como seu Pênes e a identidade dele fossem coisas dissociadas. E aí eu começo a falar, puxa, se você falhar no sexo, o que dá para a gente fazer? Então, vamos desenvolver repertório e vamos aprender a tornar a preliminar ilegal, a cuidar do erotismo da parceira. Porque toda pessoa que tem um nível de ansiedade muito alto no sexo, ela está muito mais preocupada consigo mesma. Focada nas próprias regras internas aí. E puxa, vou falhar. E ela perde o erotismo do sexo. Ela se distancia ali da atividade sexual. Então, o objetivo é isso. Às vezes a ejaculação é direcionada muito para o gol, que nem no futebol. Mas se o futebol não tem gol, por exemplo, não tem 90 minutos de jogo. Não dá para desperdiçar e focar só na penetração, só no coito e tudo mais. A gente precisa entender que sexo é interação. Nós somos educados assim, mas não necessariamente isso quer dizer que isso é o correto. Nós somos educados dentro de uma cultura que ela genitaliza muito, ela fragmenta muito a atividade sexual. E sexo é muito além de penetração. Sexo envolve sexualidade, erotismo, a capacidade de respeito diante dos direitos do outro, os seus próprios direitos, a questão de consentimento. E a ansiedade vai estar presente desde o início aí, na vida do cliente. A gente precisa aprender a cuidar, a gerar qualidade de vida, a aprender a administrar a ansiedade em treinos de relaxamento, reconhecimento de emoções, enfim, uma série de coisas. E é um trabalho também que acho que vai acabar focando muito no aqui e agora, né? Porque a ansiedade, ela é essa antecipação de medos e perigos que possam vir a acontecer. Só que isso estraga todo o nosso processo de vida, de prazer, independente da atividade, até que esse medo, se ele for realmente um perigo real, ele vai acontecer. Eu gosto de pensar que a meditação é a concentração aqui e agora. Eu penso sempre isso para os clientes. E falo, olha, meditação não necessariamente é você ficar quietinho, parado, pensando em unicórdias, por exemplo, ou não pensando em nada. É você simplesmente se conectar com o momento presente. Isso dá para ser feito no momento que você está lavando louça. Uma atividade repetitiva, ela facilita muito aí o treino de meditação. Vamos sentir a temperatura da água? Vamos sentir a textura do detergente, da esponja, do prato, da louça que está suja, da louça que foi limpa? Então isso gera um momento de relaxamento de aqui e agora. E são exercícios, né? O cérebro, ele começa a acostumar com o tempo a focar mais em pequenos detalhes, porque a gente tem uma vida moderna, de smartphone, de muitos estímulos de trabalho, de conteúdo, que treina a gente a dispersar muito rápido, a não conseguir ter essa concentração. A meditação, igual você falou, né? Muita gente realmente acha que é ficar na posição de lótus, assim. Mas um simples trabalho de respiração, né? Eu tenho um amigo que ele está treinando jiu-jitsu, eu até comento com ele, ele anda muito de moto. Está em cima da moto? Faz a contagem das suas respirações. Sei lá, numa atividade cotidiana você pode trabalhar a meditação também. O que ajuda muito a ir quebrando um pouco essa ansiedade. E aí, pelo menos dentro do seu trabalho, aí tem umas questões muito mais específicas, né? Mas aí já é um caminho para cuidar da minha idade. A ansiedade vai reduzir a ansiedade, a pessoa vai se concentrando mais aqui e agora, e vai curtindo melhor o sexo e tudo mais. Felipe, adorei o bate-papo. Foi muito legal. Eu que agradeço, Rafa, um confite aí. Valeu. Adéu.